Lábima Enfase Lábima Lábima Malade Plastic City ice Rio oque chitaro beatasm widow Sky, founders New trip 明日 の天気 は晴れ それとも誰も が涙目の雨 別にどんな定め でもいいけど信じた道 歩いて行くだけ 時に必要、さじ加減 この線、踏み初したらダメ 変わらない GAMBLE NO MAI BAN FUMI HAZU SI PANASI NO E NANKA ITTE CURRE NAIKA OMAI HA SORA NO E DA SI OMAI HA TRIVOL SALE SOU DE KATAYA OMAI HA KAWARAZU BULLE NAI SI SONDE OMAI HA NAI SITE ENDA IMA DARO MISTER B ORE MADA SAKI NI ITTE MİTE ENDA OMAI HA DOUDAI HASHI'TE MI NEIKA SHIMERU DOKO SHIMERIA NAN DEMO EIYO DEMO TEM FRAZE NO UTA SIRA NEIKA OY I pray一つ 踊り出せない I love and you I love and you I love and you I love and you I kiss and you I know you I can't make this good love for you どこまでいっても金 そうじゃなくてもなきゃね で明日がねえよ 身近な痛みそっと抱え 涙と引き換え笑ってくだけ Coração Energia nossa economia sem problemas É umpieza numa em temps que vai ficar ficando Mesmo eu não feels assim, am использовать Ai meu irmão, amor. Esse é o sique calor da 끊irwhere, eu recebi muita áloração Pra ver com você O seu nome Para 474 Para 41 Isso significa que eu não sou, porque eu não tenho tempo. Eu não sou, porque eu não sou. Eu não sou o meu irmão. Eu não sou, mas não é o tipo de coisa que eu não tenho. O que eu trabalho é a sério. Mas isso é só um estranho. Por que eu não tenho certeza. Eu não sei que nem toda coisa. Eu não sei que eu não tenho nada. A ver a暗闇, eu estou a caçar. Ele está a mais me de uma luz. Estou a camada em uma mania de um solo. Eu não sei que eu não tenho certeza. Eu tenho que ir a mais me de uma melhora. Eu sou o teu que é um dos tempos. 命を懸verれる達ができたら 家族と呼べ そいつが何か 罪を犯しても その肩に手をそっと差し伸べて 周りが何か ざわずき始めて 火つけたってなんてことね お前の人生に寄り添う女を 裸足のままで愛してやれ LOVE YOU My friends he tomou, K ordem de estar igual e no more, No is so possible by my mistake. So she'll chide, I'll moment, no more will. My friends he tomou, K ordem de estar igual e no more, Amém.